Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Gente, notícia quentinha que acaba de chegar. Após o fim da parceria com sua irmã Simária, Simone Mendes forma uma nova dupla. É isso mesmo. Calma, já vamos te contar tudinho sobre isso, sobre essa novidade, e quem é a nova parceira de Simone. Ah, só um recadinho rápido antes da notícia. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora para a notícia agora? Pois é, gente. Acaba de ser confirmada essa notícia quentinha. Simone Mendes, que fazia dupla aí com sua irmã Simária, acaba de fazer uma nova parceria nessa fase de sua carreira. Ela, que terminou de fazer o último show contratado para Simone e Simária, em Boituva, interior de São Paulo, chega agora com essa novidade para os fãs. A notícia foi repercutida pelo site Notícias da TV, como vocês estão vendo. Sem Simária, Simone forma nova dupla para a show. Mas calma. Conforme a reportagem, a cantora Simone se apresentará, nesta nova fase de sua carreira, com a cantora Priscila Sena, que gravará seu DVD em Recife, Pernambuco. O show das artistas acontecerá no espaço Classic Hall, que fez uma publicação no Instagram, destacando que Simone fará um show completo da nova carreira solo. Priscila até agradeceu a ex-dupla de Simária pela parceria. Estou feliz e emocionada em ter você fazendo parte de mais um capítulo da minha história, escreveu ela. Já Simone, em nota ao Notícias da TV, expôs sua ansiedade para voltar aos palcos. Estou em um momento muito importante desse novo ciclo, e não posso deixar de dividir com vocês. Posso dizer que é muito trabalho. Mas estou feliz e ansiosa para mostrar tudo quanto antes. Aguardem, a gente, a cantora Simone, que iniciará essa nova fase de sua carreira a partir de outubro, não revelou detalhes sobre essa parceria com a cantora Priscila Sena. E claro, os fãs estão muito entusiasmados com a novidade, mas também muito curiosos, querendo saber mais e mais. E aí, o que você achou dessa novidade? Deixe seu comentário. Ah, se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.